De 5 a 11 de setembro, a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo vai sediar pela primeira vez o Campeonato Brasileiro Interseleções de Patinação Artística. O evento é organizado pela Federação Gaúcha de Patinação. E quem vai falar comigo sobre esse assunto é uma das coordenadoras do evento, Carla Daut, e também está aqui a patinadora Amanda Daut. Uma boa noite para vocês. É um prazer receber vocês aqui. Eu queria que tu falasse um pouquinho do evento, como é que vai ser essa disputa de patinação artística aqui em Novo Hamburgo. Pela primeira vez essa competição está acontecendo em Novo Hamburgo. Ela já aconteceu algumas vezes no Rio Grande do Sul, mas Novo Hamburgo é a primeira vez que sedia. Vêm atletas de seis estados do Brasil. Santa Catarina, além do nosso, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. São os melhores patinadores, digamos assim, do país. Tem tanto a parte internacional, as atletas que pegam vaga para campeonatos mundiais, sul-americano. E eles todos vão estar presentes, a grande maioria pelo menos. Porque, na verdade, esse campeonato são as seleções dos estados. É os melhores dos estados. Essas competições são individuais e temos competições em dupla também. São quatro modalidades individuais dentro das idades, das categorias por idade. E temos competição de dupla também. Dupla livre e dupla de dança. Como é que está a estrutura da Sociedade de Nath para receber um evento desse tamanho? Olha, dá bastante trabalho. Dá bastante trabalho, mas eu acho que vai ser bem compensador, assim. Porque, normalmente, nós saímos, né? Então, já há bastante tempo a gente estava tentando sediar esse campeonato. Mas, como só existem dois brasileiros no ano, um é mais no início do ano, em abril. E o outro, nessa época, normalmente, todos os estados querem, né? Então, assim, o clube precisa ter alguma coisa para oferecer também. Uma estrutura legal. E se dispor a receber os atletas por uma semana, né? Sim, sim. Então, assim, a ginástica tem um ambiente, na minha opinião, pelo menos, eu sou ginástica há muito tempo, muito bom para isso. A gente só espera que não chova, né? Porque alguns probleminhas técnicos, às vezes... Som pode ser que prejudique um pouco. O ginásio é um pouquinho complicado quando chove, né? Sim, sim. Então, a gente está, assim, esperando que não dê muita chuva na semana que vem. Mas, no mais, é muito tranquilo. Assim, as competições, elas vão acontecer todos os dias. Sim. Entre oito da manhã e dez da noite. Normalmente, pela manhã, são os treinos. Sim. E as competições são do meio-dia em diante. Todos... Cada dia são modalidades diferentes. Eu não teria como te dizer, assim, exatamente se todos os dias começa ao meio-dia. Perfeito. Né? Porque todos os dias as programações são diferentes. Uhum. Mas a gente conta com um bom público. São em torno de trezentos atletas, mais ou menos. Né? Então, desses estados todos. E a gente espera que a comunidade compareça. Sim. A entrada é franca. Uhum. Ah. Não tem nenhum custo, nem nenhum horário do dia. Então, a gente espera ter um público bem grande para prestigiar o evento que nunca tinha acontecido aqui, né? É isso que eu ia te perguntar, assim. Novo Hamburgo foi muito conhecida pelo vôlei também, né? O que falta para a patinação artística ser reconhecida aqui? É que a patinação não é um esporte muito reconhecido, digamos assim. Não é um esporte olímpico. É, porque não é um esporte olímpico. Mas nós, na ginástica, nós temos atletas, vários atletas de ponta no país e em campeonatos internacionais. Inclusive, assim, a Thalita Haas vai disputar o Pan-Americano em outubro no México. Só é uma vaga masculina e uma feminina. A vaga feminina é da ginástica, tanto da titular como da suplente, digamos assim. As duas são atletas da ginástica. E a nossa técnica já foi a primeira medalhista em Pan-Americano. Então, assim, o máximo da patinação é o Pan ou o Mundial. Não tem além. Então, como não é um esporte olímpico, ele é menos divulgado. Mas Novo Hamburgo é um dos pontos mais fortes do Estado e do país também. Eu ia perguntar para a Amanda, como é que está sendo a preparação de vocês lá? O que vocês vão surpreender a gente? Como é que vai ser a tua apresentação lá no dia? É, para ser surpreendente. A gente está treinando todos os dias. Essa semana a gente está treinando várias horas durante o dia inteiro. Estamos treinando com a pista inteira, que a gente treina só numa pista. A gente está treinando nas três, onde vai ser a competição, para a gente se acostumar com pista e tal. A gente está treinando de três a quatro horas por dia. Tu que é patinadora, qual é a principal dificuldade na hora de executar uma manobra lá? Porque a gente que está de fora, olha, nossa, ela vai cair, né? Ela vai tropeçar, mas vocês não tropeçam, eles giram, caem. Na hora é o nervosismo, com certeza. E o que que tu faz ali? Como é que é feito? É apesar de ir muito em cima de treinamentos? Como é que é? Para não errar? Só treinamento. Não tem. E na hora é muita concentração, porque se tiver com a cabeça em outro lugar, a gente cai. Cai mesmo. Cai. E vocês estão preparados para receber? Vocês vão ver também atletas de outros estados. Isso também na hora que tu está vendo um atleta competindo contigo? Vocês não ficam um pouco nervosos porque ele é um pouco melhor ou não? Eu não vejo os competidores. Eu fico de costas ou em outro lugar. Perfeito. Porque senão a minha concentração vai... Tu acaba perdendo a concentração. Ou seja, às vezes um atleta de fora também pode estar executando uma manobra... Que tu não faz, aí tu fica nervoso. Mais nervoso ainda. Mas isso que eu ia perguntar para ti, quando tu executa a manobra com uma certa perfeição, por ela ser simples ou não, qualifica também na hora do jurado, te dá uma nota boa? Qualifica. Mesmo sendo mais fácil que o elemento que a outra pessoa... Que a outra pessoa está fazendo, se tu faz ele melhor e mais claro, a nota é melhor. Ok. E como é a expectativa de público para esse evento? Olha, nós esperamos, principalmente, que as escolas, por ter jovens, crianças, participem bastante. Como a entrada é franca, a comunidade, em geral, a gente sabe que é complicado, porque não é férias. Nós não estamos nas férias de julho. Sim, sim, sim. Então, assim, mas as escolas, a gente espera... A gente está convidando bastante escolas para participar do evento, porque realmente nunca tinha acontecido aqui. E há muito tempo a própria ginástica não cedia nenhum campeonato, nem gaúcho, digamos assim. Porque também é muito disputado. São muitos clubes tentando a mesma competição, porque só são duas no ano, né? Mesmo que fosse a etapa gaúcha. Então, a Confederação Brasileira está vindo com todos os juízes. Então, assim, está bastante bom, eu acho que vai ser bom, bem motivador. Eu queria agradecer, então, a presença de vocês. Nosso tempo é curto, o assunto se estende bastante. Te agradecer, Carla, muito obrigado. A Amanda também. Obrigada. Obrigada a todos. Quero contar com todos lá. Sim, vamos lá, então.